Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Menos um casal Vamos aproximar! E dou a quem doer Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço A mão pra cima no céu, a mão pra cima geral Toma quem doer Vamos lá Que lindo Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim